Boa dia, Comade! Tá fazendo o que aí? Comade tá dando match. Tá o quê? Dando match-match. Entrei no aplicativo da pegação. Ah, justo você que vive dizendo assim, ó, quem sabe faz ao vivo, Comade, não é não? Eu já fiz muito ao vivo no Serau, mas agora quero fazer o quê? Pela internet, mas pegando lá no Serau. Ó, vou te falar uma coisa. Eu não acredito que a gente consegue arrumar assim um parceiro legal nesses aplicativos. Comade, pra quê que tu acha que serve esses aplicativos? Pra facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, serve como pra dar comunicação, pra chegar no final mês, pra chamar pra dar uma estalada. No final chega pra quê? É pra dar um catrampo. Eu adoro uma louqueira. Gente, aqui. Meu aplicativo de pegação tá parecendo o deserto do Saara. Só miragem. Um monte de bofe, mas ninguém dá match. E aqui? O meu tá bombando. Tá no match-match danado. A Comade também tá bombando. Mas agora que a Comade tá descobrindo como é que essas coisas estão dando, entendeu? Sim, não posso reclamar, não. Muita curtida, Comade. Muita. Que horror, gente. Pessoal única que tá precisando de um crush virtual. Mostra o seu aplicativo aqui pra mamãe ver. Mostra o aplicativo da pegação. Ih, gente. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro... Tá explicado, viado. O tamanho do nome esponta um bofe. Dá preguiça, né? Eu sou uma leblaniana, tá? Meu sobrenome é praticamente um mantra gay. Continua aqui, dona Jo. Olha. A vida é doce e eu procuro um sugar daddy. Que que é isso? Sugar daddy, dona Jo. É alguém bem-sucedido, entendeu? Um cara maduro pra mexer de mimos. Comade, traduzindo. Ele quer o rico velho. O velho rico aqui, ó. Pra entupir o bolso dele aqui, ó. Querer, querer mesmo, eu quero o Rodrigo Hilbert. Fazendo um tempero de família pra mim. Mas já que não tem, um sugar daddy já me atende. Ah, Ferdinando, abre essa cabeça, Ferdinando. Se joga aí na vida, entendeu? Por isso que você não tá ganhando match nenhum. Ferdinando, tem que fazer que nem eu, ó. Tu passa tudo pra direita. Depois, quando eu tô mais calma, aí eu vejo que é bom e põe. Ah, não. Não, eu não sou bicha papatudo, não. Eu sou criteriosa. Ih, deu note aqui, ó. Ah, mas essa aqui eu já peguei. Figurinha repetida, eu não quero nada. Ah, então passa pra mim, Rasputia. Passa pra mim, por favor. Nunca te pedi nada. Ih, perdeu o critério já, bicha. Ai, gente, o dia lá fora tá lindo. Tô. Vocês não sabem aproveitar a vida mesmo, né? Não saem do celular. Nós estamos aproveitando, linda. Nós estamos fazendo aquilo, dando match-match. Dá até o match aqui, ó, agora. Ah, essa aqui eu também já peguei e não quero, não. Ah, eu tenho um pouco de pena de vocês. Vocês estão muito viciados. A mais viciada de todos falou. Ah, Jéssica. Eu não sou mesmo. Sim, sua garota posta tanta foto no Insta lá, que o filtro grudou na cara dela. Ah, sim, o filtro da beleza infinita. Tá certo. Não, o filtro do cachorro. Tereza, olha só como tá parecendo um pinche. Não fala assim dela. Deixa, mãe. Deixa, isso aí é bicha má. Mas hoje, ó, nem elazinha, cabelinho sedoso aqui, ó, vai tirar meu bom humor. E tá acontecendo o que é contigo, Jéssica? É. Eu sou o finalista do reality mais bombado que vai revolucionar a TV brasileira. O DDD, The Digital Detox. E o que que é isso? Um detox, uma desintoxicação, uma limpeza. Jéssica, mentira que você vai participar disso. Aquele reality que vai reunir as influências durante um mês sem celular, sem internet, trancadas numa casa. Ringo! Mas qual é a graça disso, gente? Toda, Jo, imagina só. Ficar trancada numa casa um mês com um monte de blogueira, entendeu? Sem internet, sem celular, vai virar uma selvageria. Vai ser uma mistura de BBB com No Limite. Nossa! Não, não vai ser isso, não. Vai ser tipo um respiro espiritual, entendeu? É, vou voltar, meu amor, evoluída. Evoluída nunca tranco, né? Pergunta pra esses reality, resolver os problemas de vocês tudo debaixo das cobertas. Lá vocês ficam como? Peraí, peraí, Jo. Peraí. Ô, Jéssica, fala aqui pra mim. Você não acha muito cedo pra já estar entrando em outro reality? Verdade, comadre. Naquele outro que ela entrou do só para baixinho, Jéssica deu problema. Deu. Você deu problema. Ah, iludidas. Vocês acham mesmo que Jéssica vai conseguir ficar um mês sem internet, tá bom? Ela não consegue ficar um dia sem celular? Ela vai conseguir, ela vai conseguir, tenho certeza. Afinal de contas, a vida não gira só em torno de um celular, né? Mas eu também achei várias coisas pra gente fazer. Cite algumas, por favor. Ué, não sei, a gente pode dormir, acordar, sonhar, acordar, dormir. Tá, mas fala alguma coisa assim quando você acorda da sua rotina normal. Ah, na minha rotina diária? Aham. Assim, eu faço, assim, acordo, aí dou uma conferida no Insta, dou uma conferida no Zap, dou uma conferida no Face, aí depois eu vou, distribuo uns likes, faço uma selfie e respondo meus DMs.